Aqui o é da pena, que mata e golpea Não deixe que a dona Berta vá embora, patroa Eu garanto que se ela se afastar daqui, nunca mais voltaremos a ver o seu filho Você sabe onde ele está? Não, mas ela sabe O que eu mais gostaria é que ela fosse, mas não deixe ela ir, patroa Eu não sei onde mais procurar, mas por favor, me ajuda Eu pago o que você me pedir, mas encontre o meu filho, por favor Nós sabemos que a Núria levou o bebê por instruções da Berta E ela deve ter escondido os dois E o que faz vocês pensarem que eu vou ajudá-los num caso assim? Eu sei muitas coisas que você fez com o sexo E se eu abrir a boca, garanto que você vai ser julgado sem misericórdia Eu digo mesmo Então é melhor não começarmos com ameaças Eu não quero saber nada do meu irmão A única coisa que eu quero é recuperar o meu filho antes que a minha esposa morra Vai me ajudar? Você não sabe como ficamos bêbados? Devia ter visto a minha cara e a do Juan Na próxima me convidam, tá? Escuta, você já falou com a Pamela? Já E me deu muito trabalho convencê-la a conversar com a Miranda Bom, se ela não tiver alguma informação logo, eu vou pra fazenda Luciano, Alessandro, como vai? Vicente Desculpem por entrar assim, mas acabei de saber de uma coisa terrível O que houve? Se o meu informante não está enganado Será pedido uma ordem de embargo contra a família Sanlorente e a empresa O quê? Eu já pensei bem E acho que o que eu vou fazer é o melhor Eu não sei Acho que está tomando uma decisão precipitada, filha Não, mamãe É o melhor Você sabe que eu não gosto de ficar sofrendo à toa Eu vou dar o divócio pro Alessandro Luciano, não tem nada nas contas refinanciadas? Não O que a Daira levou em dinheiro era o que estava nessas contas Mas, Vicente, o que houve com o senhor? Sinto muito, Alessandro Mas não há uma conta de investimentos de onde possamos tirar rendas? Mas isso não é possível Gonçalo Sanlorente e eu éramos homens muito ricos Eu não posso acreditar que não tenhamos capital suficiente para evitar um embargo É isso mesmo, Alessandro O máximo que podemos fazer é, não sei, tentar conseguir um empréstimo em algum banco É inútil, Luciano Estão todos de acordo Asseguro que não há um só banco neste país que autorize uma linha de crédito Nem para o São Lourente, nem para o Alessandro Então não me importa se eu tiver que vender a alma ao diabo Mas eu vou conseguir esse dinheiro, custe o que custar Alessandro, de qualquer modo, é meu dever avisar a Miranda sobre o que está acontecendo Não, Vicente, por favor, espera Me dê mais algumas horas para tentar conseguir esse dinheiro e impedir esse embargo Do contrário, não me restará senão um só recurso Não, não, meu Deus Nem pense em dizer o que eu estou pensando Eu disse que estaria disposto a vender a alma ao diabo se fosse necessário É Mas se está pensando em recorrer a Berta Esquece, hein? Você estaria vendendo a alma, o coração e a vida a essa mulher O Alessandro é livre para fazer com a vida dele o que ele tiver vontade E não tem por que ficar preso a mim Bem, se acha que essa é a melhor solução Então vá em frente, filha Não tenho mais nada a dizer Mamãe Você não sabe o quanto é importante para mim ter você aqui Obrigada, meu amor Agora sim, eu tenho uma coisa importante para dizer O que? Não resta muito tempo, Florencia Pode acontecer a qualquer momento Tem certeza? Tenho E o que vamos fazer? Olha, eu pensei muito E acho que, francamente, a melhor coisa fazer é falar com Berta E chegarmos a um acordo com ela Mas por que isso? Você não tem nada que acertar com aquela estúpida Eu tenho sim Cada dia eu estou mais convencida de que a Berta está com o bebê E ela tem que devolvê-lo Senão a Florencia vai morrer sem ver o filho Mas não há mais nada a fazer? Não Nós não podemos fazer nada E quanto ao transplante, é impossível Tem muita gente antes de sua irmã e... Quem sabe se ela vai resistir E... e o que você pretende negociar com a Berta? Eu... estou disposta a deixar a casa para ela Contanto que o bebê retorne Mas mamãe... Eu sei, eu sei o que vai dizer, filha Mas não me importa perder a casa Se com isso eu der um pouco Um pouco de alegria à minha filha Tá, tá bem É sua casa e você pode dispor dela Conta comigo para o que precisar Obrigada O que acha se formos à cidade tomar um café? É que eu não tenho muita fome, mas... Vamos Só um pouco, porque eu não estou de férias Eu vim aqui trabalhar Você não sabe, mas muita gente colocou todas as esperanças No que eu possa fazer com o chocolate Hein? Então o que acha se eu preparar alguma coisa Enquanto você trabalha e... Tomamos o café juntos? O que acha? Eu vou investigar em alguns lugares Mas há uma coisa que quero deixar claro para os dois Não vou fazer isso por vocês Faço única e exclusivamente Porque se trata da filha de Fernanda de Aragão Você conhece a minha madrinha? Eu a conheço há muitos anos, Fabrício Estão aqui todos os papéis que você deu para o César sobre a Lúria É a certidão de nascimento que comprova que ela é filha da Berta de Aragão O quê? Isso não é possível Mas é claro que é Olha Isso é uma mentira O que você acha? É o que vocês ouviram Essa certidão de nascimento das duas uma Ou é falsa ou é a prova concreta de um milagre Do que você está falando? Que a Núria não pode ser filha da Berta Porque a Berta é estéreo Tem certeza disso? Claro que tem A minha mãe me contou uma vez que quando eram jovens Berta sonhava em ter um filho Mas ela teve uma doença raríssima Que doença é essa? Eu não lembro o nome Mas a questão é que o útero dela foi literalmente secando E quando completou 18 anos Fizeram uma esterectomia E tiraram tudo Mas não pode ser Nós temos que investigar Quem foram os pais da Núria Tem que ser alguém da fazenda Como você sabe? Porque ela me contou que morou lá quando menino Tinha algumas lembranças E encontrou coisas que tinha escondido Luciano tem razão Seria um grande erro se envolver com Berta a nível econômico É sim, Alessandro E você não pode se dar a isso, Lúcio, nesse momento Mas eu tenho amigos ricos que podem me ajudar Luciano Sim? Marque uma hora com o dono da fábrica de sucos E com o dono da construtora E você, Vicente Consiga os celulares dos donos dos bancos Onde temos conta e Diga que eu os convido para jantar hoje à noite Como você vai convidá-los para jantar hoje à noite? Em primeiro lugar, eu não acho que vão aceitar E em segundo, você está sem dinheiro para pagar as contas Mas eu vou ter Eu vou à casa do Sanlorente As últimas joias que eu dei para Miranda São desenhos exclusivos do meu pai Roberto Schreber vai me dar um bom dinheiro por elas Alessandro Esquece essas joias A Miranda vendeu para pagar a sua defesa O quê? Mas como você permitiu? Essas joias são caríssimas A Miranda disse que essas joias longe de você não serviriam para nada Que ela estava fazendo isso para o seu bem Simplesmente não temos onde conseguir dinheiro Não insista, Florencia Já estou farta de me expulsarem daqui Não vou dar chance de voltarem a fazer isso Por mim, fiquem com tudo isso e aproveitem Por favor, Berta, não vá Se você der mais um passo Eu vou te denunciar por sequestro Por cumplicidade ou pelo que for Mas você não vai ficar livre Até devolver o meu filho E com que provas vai me acusar, garota estúpida? Não é a primeira vez que você sequestra alguém Você fez o mesmo com a neta da Tomásia E temos todas as provas para demonstrar Que essa menina é a Núria Não há dúvidas de que seu coração cada vez trabalha menos Já nem irriga oxigênio suficiente até o cérebro Coitadinha Imagina como deve estar sofrendo pelo bebê O que você pode saber sobre o sofrimento de uma mãe? Você está seca por dentro? Se em algum momento Teve a esperança de ver o teu filho Esquece Com certeza a próxima vez que o vir Será dentro de um caixão Dona Florencia, por favor, não fique assim Tente respirar bem fundo Por favor, calma Respira Eu não acredito A Titi não me deixou ir com ela Dona Renata, me ajuda, por favor Dona Florencia O que foi? Florencia? Florencia, calma, por favor Escuta, Florencia Lembra que o Juan disse para você respirar direito Não pense em nada Fecha os olhos e não pense em nada Por favor, calma Fecha os olhos Tiaro, por favor, pega o telefone Pega os remédios Come Preciso ligar para a fazenda Florencia Por favor Por favor, maninha Se acalma Só peço a Deus e a Virgenzinha Que esse menino não vire um alcoólatra E a única culpada seria a Renata Quando é que você vai falar com ela, Amparo? Eu não sei, minha filha Quando eu tiver uma oportunidade Eu vou lá e pego ela de surpresa Eu gostaria de ir com você Na verdade Vocês estão se metendo onde não foram chamadas E por serem fofoqueiras Vão provocar um problema maior ainda Ah, mas que problema maior? Não A gente tem a obrigação de falar para as pessoas Quando estão fazendo mal, claro Eu só estou avisando Depois não digam que eu não avisei Se provocarem um problema maior A consciência de vocês vai ficar muito pesada, ouviram? Olha, você está do nosso lado ou não? Não estou entendendo Eu estou com vocês, mas sem vocês Tá? Eu apoio meu irmão em tudo que ele fizer Ai, tinha que ser homem mesmo, né? Olha, mamãe Amparo Eu já vou trabalhar Vai, filha Eu vou almoçar com a Eric E com a Verônica no restaurante Tá bom A gente se vê Se cuidem, pensa Pensem bem, reconsiderem Não fiquem bisbilhotando por aí, tá? Olha, olha esse garoto Nós fofoqueiras É um grosseiro Ai, filha Pelo menos a Renata vai escutar duas ou três verdades Você vai ver Eu já vou, mamãe Amparo Vai trabalhar Tenha um bom dia, tá? Obrigada, igualmente A gente se vê à noite Eu passo por aqui, tá? Tchau Ai, garotos Você não vai falar nada para a Renata, não é, mamãe Amparo? Vou, filho Eu vou falar com ela Como mulher e como mãe Eu tenho muitas coisas para dizer Tá? Oh, meu filho Fica tranquilo Fica tranquilo Calma, Renata Calma, filha Tem que ficar tranquila Para fazer tudo o que vou pedir Tá bom, me diz, me diz Olha, eu preciso que tire a pressão da Florencia E que fique checando para que não baixe de doze por oito Entendeu? Tá, tá, tá Eu aprendi a tirar com o Juan Não se preocupe, o que mais? Bem, você já tem o remédio da sua irmã? Já, já Bem, então, olha Vai pegar o comprimento menorzinho Vai colocar debaixo da língua dela E isso vai tranquilizá-la de imediato Tá bom, toma Isso É, sim Acho que ela está começando a respirar melhor Eu vou passar para ela Alô Filho, como se sente? Melhor É que eu expulsei a Berta de casa E ela me disse Que a próxima vez que eu visse o meu filho Seria num caixão Não é verdade Não ligue para ela Tenho medo que ela faça alguma coisa Ela não vai fazer nada, meu amor Eu garanto Fique tranquila Vou pegar o primeiro voo que estiver para a capital Tá bem Vou passar para a Renata Ai, o que mais? Renata, eu preciso que ligue para o Juan Que ele vá para aí Imediatamente Eu preciso que ele fique controlando a Florencia Eu vou ligar agora Tá bom, tchau Tchau Pronto Você sai no próximo voo E é só o tempo de você chegar Peça ao Gabino para me levar, sim Não, não, não Eu vou te levar O Gabino é muito lento E com ele, com certeza, não vamos chegar nunca Tá bem, vamos Oi, Renata, fala Juan, preciso de você aqui em casa Precisa? Você tá louca? O que que houve? Eu não tô à sua disposição, não E nem pense que eu sou um cachorrinho Pra você estalar os dedos E eu vou abanando o rabinho Escuta, você trata o César assim Ou trata que nem um bonequinho de cristal Pra não se quebrar? Quer parar com essa estupidez? Se ligou pra me insultar Então eu vou desligar, tá? Tchau Você tem que ligar Você vai me ligar outra vez Se me ama, vai me ligar, tá? De novo, Renata Não tenho o que fazer, não, é? Vai ver? A sua única atividade É fazer compras em Nova York Pois é É Por isso eu vou a Paris e a Milão Em alguns dias Pra seguir gastando em roupas Em joias e em luxo Mas eu não te liguei por isso E não volte a desligar Você tem que vir aqui em casa De novo essa história, Renata Eu tenho... Por quê? Só porque você quer? Não, Juan Porque a Florencia ficou muito mal E a minha mãe está na fazenda com a Miranda É por isso Ai, meu Deus Agora entendi Eu já tô indo pra aí Até já O Juan já está vindo Ele não tem nenhuma obrigação comigo Se ele vem, faz isso por você Se quiser, vai se arrumar um pouco Pra que ele te veja linda E se reconcilie de uma vez Eu vou ficar bem Fala pra Charo vir cuidar de mim Eu tô aqui, patroa Ah, tá bom Eu vou me arrumar Mas eu volto rapidinho Tá? Charo Vai correndo pra igreja E diz ao padre Santiago que venha Eu quero falar com ele Eu preciso me confessar Sim, senhora E quando eles vão sair? E você não vai fazer nada Pra que eles fiquem lá trancados? Não, 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 não Não, isso não nos convém Tá bem Tá, tá, tá Olha, depois eu vejo o que faço com eles Qualquer coisa que aconteça Você me avisa, entendeu? Patrão O que foi? Acabaram de me avisar que Que o Rafa e o Shakira vão sair E como conseguiram? Me disseram que Que estão com um advogado Que está ajudando eles Advogado ou advogada? Eu não sei, patrão Eu não sei Só me disseram que pagaram uma fiança E agora eles têm um dinheiro pra sair Aqui Então investiga, irmão Porque é pra isso que eu te pago Pra que você me surpreenda Com notícias bem fundadas Tá, patrão Na segunda, logo cedo Eu vou falar com eles Pra que me contem tudo o que está acontecendo Vê se dá o seu jeito Se o Alessandro estiver ajudando eles Não vão dizer O melhor a fazer é pegá-los em ação Em algum momento vão estar juntos Pode ser que a gente elimine o Alessandro A advogada Ou o Vicente E jogamos a culpa em cima deles Certo Vamos Vamos jogar bilhar E tomar mais cervejas Vamos Eu já me enchi de ficar aqui o tempo todo Vale, topo Vamos Como sou? Bem, patrão Quem espejou? Tem certeza de que você não quer mais ir ao parque? Sim, mamãe É melhor brincar de que sou a mamãe E você é a doutora Eu sou a doutora? Tá bem Mas depois brincamos de casinha, tá? Vai pegar a sua boneca Vai, vai Está me dizendo que eu quero alguma coisa com você Sim Porque foi o seu nome que eu pronunciei, Liliana Não quer isso, Alessandro Olha, por que você não pergunta essas coisas a um analista? Não, não É que eu não Não, é que Eu não preciso de um analista que me diga o que eu desejo Eu mesmo posso fazer isso Quer saber? Agora mesmo vamos tirar essas dúvidas, nós dois Claro que o meu comentário provocou a reação dele Por isso me beijou Ai, meu Deus, não Alessandro pra mim é um cliente E só isso Essa é a Lili, ela tá doente Oh, e por que a Lili está doente? Porque na escola debocham dela Mas por que debocham da Lili, se a Lili é tão linda? Shhh, é que dizem que ela não tem papai Peraí E quando as amigas dela dizem isso, o que é que ele lhe responde? Que tem papai sim, mas que ele está viajando Ah, então quando dizem isso a ela Quando ela diz isso a ele, já não debocham dela, né? Não Ah, muito bem Ela diz que um dia vai apresentar ele Ah, muito bem respondido, Lili Muito bem, parabéns E na próxima vez que as suas amigas perguntarem sobre o seu papai Você diz que ele já voltou de viagem E convida elas pra comerem aqui em casa, pra conhecerem ele Vem, vem Eu te amo muito, te amo muito, linda Eu também, mamãe Sabe que eu te amo mais do que a minha vida? E pela sua felicidade Eu estou disposta a tudo A tudo, meu amor Querida Eu já falei com o padre Santiago E ele disse que assim que se desocupar, virá ver a dona Florencia Ela mandou chamar o padre? É que a dona Florencia está querendo se confessar Pra mim, ela só está esperando pra ver o filhinho pela última vez O Juan chegou, não pensei que fosse tão rápido Tiaro, abre, por favor Estou indo, patroa Érica O Juan já chegou Ai, não enche, eu estou muito nervosa Tá, depois eu te ligo, tchau Dona Renata O quê? Lá fora tem dois caminhões e uns senhores muito esquisitos Que querem entrar à força na casa Peraí, mas quem são eles? Disseram que são advogados que vieram embargar a casa Não, Thiago, fecha a porta Corre, não deixe eles entrarem Dona Renata Não! Não, Thiago, fecha a porta Não, Thiago, fecha a porta